Bom dia, bom dia a todos vocês meus amigos, bom dia não, boa tarde né, meus queridos amigos deste canal do Youtube, que Deus abençoe a todos vocês, hoje é dia 5 né, 5 do 8 de 2024, agora são meio dia né, meio dia 29, que Deus abençoe a cada um de vocês que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, essa família maravilhosa, um abraço especial para todos vocês aí meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês aí viu, eu estou passando aqui pelo, pelo, pela BR né, é Cachoeira do Vale, eu estou indo lá na Printo, é, estou indo lá relembrar meu passado né, mas na verdade meus irmãos, estou indo lá pegar um documento viu, aí vocês vão achar que eu estou voltando para trabalhar lá de novo, mas não é não viu, graças a Deus, eu estou muito bem, olha aí ó, aqui que Deus abençoe a cada um de vocês, aí tá, em nome de Jesus aí tá, em nome de Jesus, e eu estou muito feliz, graças a Deus tá gente, minha aposentadoria, minha tranquilidade, trabalhando em casa, todo dia em casa com a minha esposa, dormindo cedo, fazendo minhas caminhadas, e eu agradeço a Deus, porque Deus tem me honrado né, com esse propósito, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, tá meus irmãos, e daqui uns dias, eu vou voltar a fazer os vídeos, eu vou sair na estrada aí, fazendo os vídeos tá, e aí nós vamos voltar àquela atividade de novo, em nome de Jesus, tá bom, com a permissão de Deus, Senhor Deus, soberano Pai, no nome de Jesus, tudo é a sua permissão Pai, tudo vem do teu poder, vem da tua glória, tudo está no controle das tuas mãos, Deus, eu quero apresentar a vida de cada um destes que estão me ouvindo agora, nesse momento, eu quero apresentar a vida de cada um destes que estão me assistindo, e que a minha voz seja a tua voz, Senhor, mas que as minhas palavras também sejam as tuas palavras, diretamente no coração deles, como uma flecha, que o Senhor possa tocar no mais profundo da alma e do espírito destes que estão me ouvindo, Senhor, para que o seu nome seja glorificado no poder que há no nome de Jesus, que assim seja feito Pai, porque assim é da tua vontade, e a tua palavra diz, que o Senhor realiza o sonho dos nossos corações, como o Senhor realizou o sonho de José, assim o Senhor realiza o nosso também, e assim Pai, para que nós possamos ficar confiantes no Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor quebrando o coração de cada um que está me ouvindo, que o Senhor possa dominar a mente, o coração, o espírito e a alma de cada um, e que todos eles recebam da parte do Senhor, toque com o Espírito Santo, para que o seu nome seja glorificado hoje e sempre, amém, que a saúde de cada um deles, Pai, seja restaurada, daqueles que pediram para me orar, aqueles que eu prometi orar por eles, que isso eu possa encher eles com a tua presença, e trazer de volta a saúde, trazer de volta a autoestima, trazer de volta a alegria de viver nessa terra, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, Senhor Deus, entrego nas tuas mãos Pai, para que o seu nome seja glorificado hoje e sempre, amém, abençoa meus amigos, meus inimigos, abençoa Pai, todos aqueles que contra a tua palavra, quebrando o coração deles, Pai, faz com que eles entendam que só o Senhor é Deus, e foi o Senhor que criou todas as coisas, o céu e a terra, está nas tuas mãos, Senhor, assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Assim, meus irmãos, eu quero deixar nas tuas mãos, nas mãos do Senhor, a tua vida, o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar, porque a confiança vem do Senhor, mas passando aqui por essa BR, aqui eu vou sair lá no Anel Rodoviário, né, de Timóteo, Coronel Capriceno, em Patinga, né, sai lá em Patinga, eu vou, estou indo para Plinque, então vocês vão ver aí, vou andar um pouquinho no Anel Viário, né, aqui eu estou passando aqui por dentro de Cachoeira do Vale, um dos bairros aqui de Timóteo, né, quero deixar o meu abraço especial aí para minha filha, ela mora aqui nesse bairro, hoje ela está trabalhando também, né, meu genro, o sogro dela, né, o irmão Toninho, a irmã Eliane, que Deus abençoa cada um, que o Espírito Santo de Deus toca em cada um deles e abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, é, eu quero dizer para vocês, esse vídeo vai ficar curtinho, é claro, né, eu vou fazer ele até lá na Plinque só, mas eu quero dizer para vocês que daqui alguns dias, eu vou dar uma saída aí, né, na BR-116, BR-381, e a minha, a minha falta, estou sentindo falta, estou sentindo falta, a minha saudade, o meu desejo, aquele sentimento de desejo muito forte que tem dentro de mim, é das orações, é da palavra que eu precava sempre para vocês com todo entusiasmo, na presença do Espírito Santo, é isso que está me deixando, deixando assim me sentir saudade, estou sentindo falta disso aí, de falar com vocês através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que nós temos que expressar a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus como Filho, ele veio aqui e um dia ele disse lá em João 14, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei ófãos, eu vos enviarei o Consolador, se eu não for, ele não vem, o Consolador é o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, mas que vocês receberam, ele estava falando, Jesus, o Filho de Deus, o Unigênito de Deus, estava falando para seus discípulos na época, mas hoje essa palavra ela vem para nós, porque o tempo dos seus discípulos passaram, o tempo deles passaram, Pedro passou, Tiago passou, João passou, Filipe passou, todos eles passaram, mas agora é a nossa vez, porque nós também um dia passaremos, um dia nós vamos deixar saudade nesse mundo, mas a saudade ela vai ficar material, o espiritual nós vamos viver ele, porque a morte gente, ela é uma transformação do material para o espiritual, então tanto a morte como a vida não vem das mãos do Senhor, então Jeremias escreveu assim, eis que eu coloco diante de ti, a bênção e a maldição, escolham a bênção para que viva, e Jeremias quando estava falando isso, movido pelo Espírito Santo de Deus, que é uma revelação de Deus, que Jeremias era um grande profeta de Deus, olha o perigo gente, eu já liguei meu alerta aqui, o caminhão que vem aqui atrás, está vendo, não, não, é um perigo isso aqui, então tem que estar muito atento, Jeremias quando disse isso, movido pelo Espírito Santo, ele estava dizendo, olha, escolha a bênção para que viva, para que viva espiritualmente, porque o material, material nós estamos vivendo aqui na terra, e ele já vivia o material, o povo daquela época vivia o material, vivia nas guerras, vivia na, 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 na adoração de outros deuses, né, e vivia em toda a situação que nós vivemos hoje, mas, Jeremias estava falando para que nós escolhêssemos a bênção, quer dizer, escolher andar na presença de Deus, na salvação hoje em Cristo, né, que na época era lei, agora não, nós estamos na época da graça, que é Jesus Cristo veio e nos colocou nessa graça, ele nos trouxe essa graça, graça gente, é favor e merecido, nós não merecíamos, nós éramos pecadores, e nós somos ainda pecadores, mas nós podemos ser perdoados e ser salvos através de Cristo Jesus, por isso ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por isso que nós não devemos agarrar em nada material, o material hoje, ele entra, amanhã ele sai, você pode ver que algumas pessoas ficam ricos, daí a pouco estão pobres, daí a pouco a pessoa morre e não leva nada, ele pode morrer, tem aí mansão, carro, carreta, empresa, tudo, mulheres, filhos, ricos, bem estudados, formados, mas aquilo que é material, que faz parte deste mundo, tudo ficará aqui neste mundo, mas agora o espiritual, que é a bênção, que Jeremias estava falando, eis que eu coloco diante de ti, a bênção é a maldição, escolha a bênção para que viva, para que viva o espiritual, porque tudo que o nosso corpo fizer aqui, tudo que a nossa alma, o nosso espírito, fizer nesse corpo, ele vai refletir lá do outro lado, no espírito, por isso que nós temos que estar no espírito, sempre, por isso que Jesus disse, não juntar em tesouro aqui nessa terra, gente, onde ladrão rouba, onde traça corrói, o ferrugem corrói, onde traça corrói, não ajude tesouro aqui, trabalhe espiritualmente, para que você receba lá, lá, nem ladrão rouba, nem traça corrói, nada disso, por quê? Porque lá vai ser espiritual, lá não vai ser material, e o material é fácil, material, você pode guardar, muito bem guardado, mas, uma hora vem um ladrão, vem um sábio, lá mais que você, mais que o seu segurança, derruba todo mundo, e leva aquilo que você tem, então, por isso, que Jesus já nos alertou, na tua palavra, não ajuntar em tesouro aqui, quer dizer, não morra por aquilo, que é material, não viva só no material, mas viva no espiritual, porque o espiritual, vai te trazer, adorno, vai te trazer, tranquilidade, segurança, vai te trazer, vida espiritual, com Cristo Jesus, através do Pai, do Filho, e o Espírito Santo, por isso, que nós temos, que estar sempre, em Deus, por isso, que nós temos, que estar sempre, no Espírito Santo, o Consolador, que Jesus nos enviou, assim que ele foi, para o Pai, porque assim, nós podemos estar, na presença do Pai, junto com o Filho, porque o Espírito Santo, de Deus, ele vai nos apresentar, diante do Filho, e do Pai, mas o inimigo, vai estar lá, para metralhar, a gente, com o nosso passado, ele metralha, a gente, com o nosso passado, mas só, que Deus, ele olha, é o presente, e o futuro, então, ele olha o futuro, ele olha o futuro, olha hoje, para um alguém, aqui, que não tem, nenhum valor material, falando, um viciado em droga, ou qualquer outra coisa, um assassino, um perigoso, mas ele chega, lá, do outro lado, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, transforma ele, num grande pregador da palavra, um salvador de almas, uma pessoa, que é iluminada, pelo Espírito Santo, que é onde passa, em tocar as suas mãos, já está sendo abençoado, onde ele abrir a boca dele, a luz do Senhor, brilha sobre ele, então, Deus, ele usa quem ele quiser, a quem ele quer, e quem ele aprover, usar, por quê? Porque Balaão, era um profeta de Deus, Balaão, era um profeta de Deus, profeta, tinha intimidade com Deus, profeta, tinha e tem, e continua tendo intimidade com Deus, então, Balaão, cegueiramente, querendo, ficar rico, porque o rei Abimelec, o rei da Síria, ofereceu ele, para uma casa cheia de ouro, isso gente, significa muita riqueza, casa cheia de ouro, significa muita riqueza, ofereceu ele uma casa cheia de ouro, para que ele pudesse ir lá, e amaldiçoar, o exército, de Israel, que estava, aguardando o ataque a Sírio, mas Balaão, foi lá duas vezes, e voltou, e não amaldiçoou, foi lá pela terceira vez, aí no meio do caminho, o anjo desembarou a espada, e parou diante dele, e aí, a mula, a mula, que viu o anjo, não prosseguiu a viajar, parou, era um beco, ele tinha que passar ali, e se a mula continua, Balaão ia perder o pescoço, ia perder a cabeça, ia perder a cabeça, por quê? Porque o anjo ia matá-lo, com a espada, anjo de Deus, e Balaão era um profeta de Deus, então sendo assim, Balaão, cutucou, bateu, judiou da jumenta, e a jumenta falou com voz de homem, por que faz isso comigo, se todos os dias, eu carrego você, levo você, atendo as suas necessidades, e nunca te neguei nada, por que me trata desse jeito? E aí, foi que a Balaão, abriu os olhos, Balaão abriu os seus olhos, porque a jumenta falou com voz de homem, então Deus usou a jumenta, olha meus irmãos, Deus usou a jumenta, então ele usa quem ele quer, quem ele é para ver usar, tá bom? Um abraço a todos vocês, que vou encerrar esse vídeo aqui, que eu estou chegando aqui agora, na príncipe, que Deus abençoe a todos vocês, vou deixar aí o meu abraço a todos, vocês que me acompanham aí, vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, deixa aí o like, comenta, por favor, que nós vamos estar juntos aí, por esses dias, tá bom gente? Assim, nós vamos gravar vídeo aí, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, em nome de Jesus, tá? Fala nem, você virou o cara, hein? É? E aí caradão, tá bom meu jovem? Um abraço aí? Gente, a galera, a galera, a galera toda chegada em mim, a galera toda, muito chegada, não sei se serve você, viu? Eu deixei um, um rastro de amizade aqui, né? Dentro da Blink, Graças a Deus por isso, não é mesmo? Que Deus abençoe a todos vocês, aí ó, o escritório ali, a entrada, os automófilos estacionados aí, dos escritórios, né? Só o escritório pode estacionar aqui, mas eu também tenho uma regaliazinha, de entrar aqui, né? E deixar meu carro aqui dentro também, tá bom? Mas, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? E nós estamos juntos aí, viu gente? Nós estamos juntos, todos nós estamos juntos aí, para que nós possamos, é... para que nós possamos, é... caminhar junto, né? Segundo a vontade do Senhor, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, aí ó, um menino que reforma o baú, tá ali ó, olha lá, dentro do baú lá, ele... ele que reforma os baús, ele se troca o sualho, tá? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, e estamos juntos, gente, todo dia, gente, eu continuo orando com vocês, tá? Quatro e meia da manhã, todos os dias, estou intercedendo com vocês, para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, poder que é no nome de Jesus, amém. Um abraço, espero vocês em outros vídeos, deixa aí seus comentários, deixa aí o seu, o seu like, tá? Por favor, eu quero ouvir vocês, eu quero ler aí, todos os comentários de vocês, para que nós possamos estar sempre junto, e assim seja, feita a vontade do Senhor, na minha vida, e na vida de cada um de vocês. Gente, eu amo vocês em Cristo Jesus, eu me sinto familiarizado com todos vocês, tá? Inclusive, eu quero deixar um abraço aí, para o Damião de Rui de Ramos, o Francisco de Assis, que é do Terapia na BR, dizer que está sentindo falta dos meus vídeos, gente, eu vou voltar a fazer o vídeo, só por causa disso, porque vocês, me convencem, me convencem, e eu tenho que continuar fazendo o vídeo, tá? Esse amor enorme que vocês têm por mim, eu também tenho por vocês, o Josa, né? Um abraço especial aí, um abraço especial também para o Manelzinho de Novo Cruzeiro, está sempre junto comigo, o Manelzinho, está sempre aí, é, está sempre aí também, é, fazendo a doação para a irmã Ivone, nós estamos, gente, a irmã Ivone, eu quero dar uma notícia para vocês, ela, o câncer está comendo, corroendo os ossos dela, então nós estamos numa luta com ela, nós estamos numa luta, mas nós estamos lutando, até que Deus recolhe ela, né? Ela mesmo disse, olha, estou esperando Deus me recolher, mas eu não desisto, eu vou continuar lutando, porque enquanto há fôlego de vida, nós temos que adorar esse Deus, enquanto há fôlego de vida, nós temos que exaltar esse Deus, enquanto há fôlego de vida, nós temos que lutar, porque a vitória é certa, então se eu vou ter vitória nesse mundo, é Deus a quem sabe, mas se eu não estiver nesse mundo, eu tenho certeza que eu tenho no outro, espiritual, que ela estava falando, gente, então ela está aguardando, ela está lutando, e nós vamos lutando junto, eu estou ajudando ela, muitas pessoas aí, algumas pessoas estão ajudando também, eu agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, e assim estamos juntos para sempre, para a eternidade, um dia nós vamos encontrar lá na eternidade, gente, porque lá em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 3, 18, fala que nós vamos subir com Cristo, os mortos ressaltarão primeiro, depois nós, vivos que estivemos na terra, subiremos e encontraremos com ele nos ares, então, esse é um encontro triunfal, que nós vamos ter com Cristo Jesus, e com nossos irmãos, que morreram em Cristo, ou que vão morrer em Cristo ainda, tá bom? Um abraço, e essa é a minha convicção, gente, olha, não desfazendo de nenhuma religião, tá? Que religião não salva ninguém, mas quem salva é Cristo, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém, ninguém, vem ao Pai, a não ser por mim, porque ele veio do Pai, por isso que ele falou, que ninguém vem ao Pai, quer dizer, ninguém acompanha ele, a não ser por ele, pelo caminho dele, e o caminho da salvação dele, está em aceitar a obra dele, na cruz do Calvário, que foi lá que ele derramou o seu sangue santo, para que nós pudéssemos ter liberdade de escolher, siga a ele, ou não siga a ele, sirva ao Deus, criador do céu e da terra, ou não serve, então, deu-nos liberdade, porque a lei, ela oprimia, a lei, ela obrigava, a lei, ela matava, mas a graça, ela vive e fica no Espírito, aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome de Deus, eu deixo aí, nas tuas mãos Senhor, para que eles entendam as minhas vozes, para que eles entendam a minha, as minhas palavras, porque as minhas palavras, são as tuas palavras, em nome de Jesus, amém.